2014, poder imortal, é com vocês! Calma aí! Lembraram em meus ouvintes, agora, vão nos lembrar! TIEBRA TUNA! É CACENTE! MENOS COMENTES! MENTOS! CINCO PASARES! MIGO! 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 SOGAS! FALMENAS! MIGO! 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 FALMENAS! MAM looks like a intelligência da barri期oss! MIGO! 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 O que você opõe? Não, não é só um sábado Coate lá com as minas direñas Soldado, crescimento As preisas em que ele se dispõe Mais o regime das cuvas voltas Que ele se vê Vem os mais, mais, mais Vem os mais, mais acrangeiros Amor que vai faltar E tudo que você tem é isso Não é que você tem que ser Não é que você tem que ser Sou o teu pai Eu 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 sou o teu pai Muito obrigado, Manu Muito obrigado Serem ao filme Matheus E todos vocês